O reajuste do IPTU 2022 aqui em Goiânia provocou um protesto hoje. A manifestação contra o novo cálculo aconteceu em frente ao passo municipal. Várias pessoas com cartazes, faixas, pediram que a prefeitura tomasse alguma medida para evitar a cobrança, que agora é feita com base no valor de venda do imóvel e não mais em zonas fiscais. Na tela, repórter Camila Rodrigues. Com cartazes e faixas citando o aumento do IPTU, moradores se reuniram na porta do passo municipal e pediram que a prefeitura tomasse alguma medida para evitar a cobrança, que para eles é abusiva. Segundo essa empresária, um dos imóveis dela teve um aumento de 300% no imposto, bem acima do limite estabelecido na lei, que é de 45% mais a inflação. Nós temos um lote no Cidade Verde, que é bom deixar claro que o valor venal dele é 140 mil, 650 o ano passado, esse ano 3.800 reais. Para ela, esse tipo de situação vai colocar muitos moradores na fila de inadimplentes. Quem tem condição de pagar vai dividir, nós vamos dividir 12 vezes, e quem não tem condição de pagar isso. A Lidiane trouxe a família toda para reclamar em voz alta sobre o IPTU de 2022. A empresária vai pagar o dobro do valor pago no ano passado. Além do aumento desse ano, o ano que vem tem previsto outro aumento, fora da realidade. Isso é um confisco das propriedades. Não tem quem der conta de pagar um valor desse. Ela e a família moram num condomínio de luxo que fica na região leste de Goiânia. Para eles, o reajuste vai pesar muito no orçamento. Nós temos três filhos, nós pagávamos em torno de 7 mil reais o ano passado, que já era um absurdo, e agora foi para 14 mil reais. O cálculo do IPTU foi estabelecido no novo Código Tributário Municipal, aprovado no final do ano passado. A mudança consiste em calcular o valor, não mais de acordo com as zonas fiscais, mas sim com o valor venal dos imóveis. Durante coletiva de imprensa, secretários afirmaram que 55% da população que mora em Goiânia tiveram redução ou isenção do imposto, enquanto os 7% tiveram aumento acima dos 500 reais. É possível um apartamento no Excalibur reduzir o valor do seu IPTU? Eu te respondo, sim, é possível. Basta que no ano passado tenha uma empresa registrada e o IPTU foi lançado com alíquota comercial e essa empresa tenha sido baixada ou mudado o seu endereço no ano anterior. Então, cada caso, ele é um caso diferente, deve ser analisado de forma pontual. O secretário de governo afirmou que os aumentos acima dos 100%, como o caso da Valéria, são erros em alguma parte do processo de inscrição do imóvel. É rotina em qualquer prefeitura a gente atender os contribuintes e promover aquelas correções que porventura sejam necessárias a algum possível erro de lançamento. Diante das polêmicas, a prefeitura decidiu prorrogar o prazo para reclamações sobre o IPTU. Agora, o morador que não concordar com o valor cobrado tem até o dia 31 de dezembro para entrar com recurso. Mas vale lembrar que a primeira parcela ou parcela única do imposto já vence no dia 20 deste mês. Uma força-tarefa da prefeitura deve ser montada para tirar as dúvidas da população. Um cronograma presencial de atendimento nos bairros ainda deve ser divulgado. Mas o morador já pode agendar um atendimento em uma das unidades de atendefácil, pelo site da prefeitura, goiania.gov.br, ou ligar no número 98545 0862. Tchau, tchau, tchau.